E aí pessoal, bom dia! Hora então de reagir aos comentários do pessoal que vieram aqui no Instagram comentar o nosso vídeo. Lembrando que nem todo mundo é mais educado que nessas pessoas e eles não representam o pessoal de Maracují que são bem educados. Cara, sem noção, falando mal de quem trabalha, acho engraçado é você que querem ganhar dinheiro por visualização no YouTube. E essa tem nível superior, viu? Imagina se não tivesse. O intuito de atrair turistas à cidade é fazer um giro capital legal. Não vejo problema algum em cobrar um valor X pela arte deles, sem contar que é um trabalho lindo. Aí tem que ser de graça, é? Acho que não precisa ser de graça. Para vocês tão viajados, acho que rolou aqui uma ironia, o que quer dizer pega turista? Pega turista é uma atração onde você não avisa antes todos os detalhes em relação ao preço. Nesse caso, não foi avisado que o preço era aquele, não que ele seja caro, óbvio. Liso! Muitas exclamações. Bom, não sei se tentou me ofender ou se foi uma constatação da realidade. Deve ter olhado minha carteira. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo em paz. Do jeito que sua companheira falou, acho que vocês nem quiseram pagar para tirar a foto. Para mim, ela está reclamando do preço sim, viu? Não, na verdade, nós observamos uma situação e gravamos o vídeo. Nós não tiramos fotos. Esse é um pouco longo, eu vou ler todo. Gente, se vocês quiserem alertar o valor, tudo bem. Mas daí dizer que é pega turista soou um tanto indelicado, principalmente na legenda. Existem famílias sendo sustentadas por esse trabalho e compostagem assim acabam gerando um certo ponto negativo para a nossa querida Maragogi. Sem ofensa, reveja a forma de se referir e de passar os conteúdos. É tão sério falar sobre turismo e principalmente porque gera renda para os nossos nativos. Boa tarde, espero que revejam essa questão. Obrigado pela mensagem educada. Iremos rever essa questão. Liso dorme. Bom, acho que, como já disse, lá naquela região, o pessoal que tem menos renda não deve ter entretenimento. Bom, esse é um pensamento de algumas pessoas, espero que não seja da maioria, né? Que é de graça, fique em casa. Não sei como não reclamou de que pagou o bug, o catamarã ou a passagem de voo. Cidade turística se paga até para sorrir e amor. Afro, o povo reclama de tudo. Bom, não usamos bug, não usamos catamarã e nem viajamos de aéreo, porque é um canal de baixo custo. Não sei se você se informou. Se é para dar dicas de baixo custo, só diga-me o que é baixo custo para vocês. Cinco conto, ainda estão reclamando? Chamando de pega turista? Ah, não. Vocês não valem nenhum real. Valorizem o trabalho do pessoal. A gente não falou que cinco reais era caro. E, que mais? E chamando de pega turista, porque aconteceu uma situação de que uma turista sentou no balanço, tirou a foto, e só depois ela foi cobrada. Não foi o nosso caso, mas a gente não gostou. Liso não vem para Maragogi. Bom, mais uma que é contra os pobres. E se quer ganhar fama, como você mesmo disse, que é a primeira polêmica de vocês, procura algo que faça sentido para reclamar. A gente não reclamou, a gente constatou a realidade. É cobrada a atração. Mais que justo, mano, tensão, uai. Se não tiver alguém para cuidar com menos de uma semana, a rede está rasgada e tudo quebrado. Ok, concordamos. Ninguém disse que era caro. Parabéns. Temos uma Sherlock Holmes aqui. Isso chama trabalho, pelo amor de Deus. Quem disse o contrário? Uou, uou, temos mais outra Sherlock Holmes aqui. Parabéns. Você descobriu a América. Esse é bom. Uai, vocês acharam que seria de graça? O cara acordou cedo, montou tudo e vai esse casal bebesura, não sei o que significa isso, para tirar a foto de graça, não é possível. Essa vergonha foi à vista ou no cartão? A gente não pagou nenhum centavo. Traz o balanço na mala de vocês, nem turista vocês são. Bom, não sei o que é turista para essa pessoa. Quer viajar? Junta dinheiro o ano todo para viajar no verão. É sério isso? Acha que iria ter redes e balanços lá do nada? Além de ser lisa, é engraçadinho você. Na verdade, existem vários lugares onde tem redes sim e balanços para as pessoas tirarem foto de graça. Pode não ser uma realidade de Maragogi, mas existe. Então é isso, gente. Os comentários são bem repetitivos. Na verdade, é um grupo de pessoas lá de Maragogi que está comentando aqui no Instagram. Isso está fazendo o vídeo crescer. Então, se eles querem que o vídeo cresça, continue comentando.